A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A escolha do meu tema, diálogos sonoros e visuais, porque acho que é atualmente aquilo que faz falta do ponto de vista de arte digital. O que se faz e aquilo que se apresenta à maioria das pessoas. As pessoas estão habituadas a receber, sem qualquer tipo de preocupação, toda a informação que se lhe dá, seja na música, seja em qualquer tipo de arte. As pessoas não estão habituadas a pensar. E cheguei a esta conclusão fruto de dois anos de trabalho intensivo a nível musical e principalmente dos últimos seis meses a nível visual. Todo o meu trabalho se desenvolve em torno de um conceito de obra aberta, em que aquilo que eu vejo no meu trabalho não é claramente aquilo que vocês veem. Aliás, o meu ponto de partida é sempre esse. Vocês veem o que entendam, eu vejo a minha história, a minha narrativa, os meus diálogos e espero que vocês encontrem os vossos. Porque acho que é isso que é a mais-valia de tudo aquilo que se faz atualmente. Obviamente, para mim, a questão dos diálogos e da música é uma música eletrónica que sempre teve um estigma grande associado. Aliás, a Mafalda já falava disso sobre a questão da música eletrónica. Eu revejo-me muito ao longo deste processo criativo e ao longo dos meus últimos anos, a tentar passar a imagem que música eletrónica não é chegar a um computador, carregar num botão e temos um produto final. Sim, é. O mainstream é isso. Mas a música eletrónica é muito mais isso. É aquilo que me leva a esperar que as pessoas ouçam, de forma a encontrarem as suas emoções e as suas sensações. Assim como o Juan apresenta a pintura dele, eu acho que a música tem essa vantagem. É mais subjetiva, não é tão coerente para todas as pessoas, mas é isso que eu espero da minha música. Este... Desculpem. Aqui. Tinha que ser com o tecnólogo. Diálogos visuais. Sonoros e visuais, obviamente, começa pelo som. Obviamente, eu sou do tempo em que o som era partilhado com os amigos. Atualmente não é assim. Fruto de tudo aquilo que nós recebemos no dia-a-dia. O que acontece é que somos bombardeados por todo o tipo de som. E aqui eu, quando falo de som, falo de som. Frequência. Não falo de música. Não vou falar das experiências dentro da noise music, em que se usa o ruído para construir paisagens ruidosas, que muitos consideram música, mas a maioria das pessoas não consideram. Para mim o som é uma frequência e que pode ser usada como qualquer outro veículo artístico. Atualmente, eu aprendi que ouvir música era uma experiência, acima de tudo, em grupo. Nós partilhávamos os discos uns dos outros. Nós ouvíamos em conjunto. Hoje não. Hoje o MP3 vai-se facilitar o individualismo e as próprias pessoas ouvirem aquilo que querem em casa e não partilhando com os amigos. As minhas primeiras experiências sonoras estão associadas ao Smiley, ao Essie House da década de 80, pós-década de 70, que não era muito bem vista por toda uma outra componente cultural associada ao consumo de substâncias não legais, mas que a mim me influenciou muito do ponto de vista artístico e no som que eu tento promover. Este foi o primeiro som que eu ouvi a séptimo. Em 76, o álbum Oxigênio de Jean-Michel Jarre. Obviamente não o ouvi em 76, felizmente. Ainda era bastante novo para o fazer. Mas o facto de estarmos a lidar com uma música que, acima de tudo, não tinha vocalizações e conseguia transmitir emoção, chamou-me muita atenção. E é muito aquilo que ainda hoje eu gosto na música eletrónica ambiental. Por outro lado, foi um dos primeiros álbuns que teve uma coisa interessante, é que não tinha títulos nas músicas. As músicas chamavam-se Oxigênio 1, Oxigênio 2, 3, 4, 5, 6, até o 7. Isso permitia-me eu próprio jogar com aquilo que eu senti e dar o meu nome àquela música. E isto, para mim, abriu-me completamente os horizontes sobre o que é que era ouvir música eletrónica, nomeadamente mais atmosférica. Associado, mais ou menos a esta altura, acabei por conhecer um outro projeto alemão, chamado Tangerine Dream, que se dedicava a um conceito ainda mais radical, que era o conceito de Space Music. E aqui estamos a falar do advento da corrida ao espaço, e estamos a falar de grandes bandas sonoras de ficção científica, com grandes paisagens atmosféricas. E isso mexeu muito comigo. É claro que o meu mundo mudou todo quando eu acabei por conhecer estes senhores, os Kraftwerk. Os Kraftwerk são hoje considerados como sendo a maior influência de toda a música eletrónica atual. Quem falar de música eletrónica e não conhecer, pelo menos, o The Robots dos Kraftwerk, não sabe o que é que está a falar. E os Kraftwerk, para mim, tiveram ainda outra vantagem, do ponto de vista performativo, sobre aquilo que eu faço, que era que os Kraftwerk não apareciam em público. O que apareciam eram quatro manequins robotizados, que tinham um conjunto de sequências que eram executadas ao longo da música, e que simulavam mais ou menos aquilo que a música tentava transmitir. E os quatro elementos dos Kraftwerk estavam lá por trás, a criar todo o aspecto sonoro da própria música. Isto diz-me muito enquanto autor, porque acho que não é preciso nós aparecermos para que o nosso trabalho seja reconhecido. O trabalho feito em background, independentemente da imagem da performance ou do próprio performer, acaba por não ser um importante aquilo que eu tento transmitir no meu trabalho. Paralelamente a esta altura, eu conheci um outro projeto, que são o Yellow Magic Orchestra, do grande Ryuchi Sakamoto, que ainda me transportou mais para um mundo de sonho e de paisagens lunares, e de grandes passeios em Marte, e que me fez pensar um pouco sobre o que era a música eletrónica. Ora, estamos a falar de uma fase do meu crescimento, em que eu tinha 15 a 16 anos, e tudo foi diferente quando ouvi pela primeira vez o Music for Airports, do Brian Eno. O Brian Eno é o precursor da música eletrónica ambiental, entre outras coisas, e acima de tudo criou um tipo de música que tanto podia ser ouvido em casa, como num espaço público, e que chamava a atenção das pessoas, mas não a exigia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas podiam continuar a fazer o seu trabalho e a usufruir da música, ou se quisessem podiam tomar atenção e viajar um pouco. E é este o sentido que eu tento dar àquilo que eu faço. Mais tarde, Brian Eno lançou um outro álbum, Neroli, que foi, no fundo, aquilo que fez-me ainda mais gostar da música eletrónica ambiental, já que era um álbum que é uma peça inteira, e pensada como uma banda sonora ouvida de princípio ao fim, são 43 minutos, salvo erro, e que não tem paragens, mas tem variações ao longo da peça, permitindo-nos a nós voar para todos os lados. Em 1991, tive a sorte de ir de férias para um outro sítio em Portugal, e entrei numa editora, não vale a pena dizer qual é o nome, não posso, e comprei um álbum de um projeto em inglês chamado LFO, o álbum Frequencies, que trouxe para casa para mostrar aos meus amigos. Então o álbum remetia mais ou menos para umas paisagens, como se nós todos estivéssemos no Challenger, que na altura era o vibe espacial americano, fossemos ali à lua, e durante o trajeto estávamos todos a viajar e a ver outros mundos, e os marcianos diziam-nos adeus, e eu achei um piadão àquilo, e vim para casa com o meu vinil baixo do braço, sentei-me, convidei os amigos, pus a tocar, e toda a gente ficou a olhar para mim. Eu pensei, então, não gostam? Ninguém gostou. E eu pensei, mas eu gosto. Porquê que vocês não gostam? Epá, isto é demasiado, isto é para pensar. E eu disse, pois, mas é isso que a música deve fazer. Ah, não, nós queremos com mais batida, com mais ritmo, com mais uma série de coisas. E eu achei que a música deve ser isso. E continuo a achar, estes anos todos, depois, que a música deve ser isso. E todos os dias que eu me sinto diferente à minha estação de produção, ou outra coisa qualquer, eu tenho de transmitir isso. Deve-nos pensar a sair de nós, não chega só a fechar os olhos e vamos todos pensar noutra coisa, ou vamos olhar para aqui e detectar a emoção que temos, mas também sentirmos bem com nós próprios, de forma a reconhecermos a nós próprios e as emoções que queremos transmitir. Não interessa se elas são emoções de alegria, de tristeza, não é isso que é importante, é sentir alguma coisa. Para uns 10 anos mais tarde, esses mesmos amigos vieram pedir a cópia do álbum, porque aí já estavam eles todos a gostar daquilo que era. Porquê? Porque já era moda, já não era uma coisa. Aliás, prezo muito o vinilo que tenho, que nesta altura é um vinilo de coleção, portanto está religiosamente guardado lá em casa. Fruto destas influências todas, e acima de tudo de uma vontade de mostrar também outras coisas, tive a sorte de ter um conjunto de pessoas que me apoiaram a sonhar um pouco mais alto. Em 2011, lancei um álbum de música eletrónica ambiental, ou de Intelligent Dance Music, que depende do rótulo, cujo objetivo era, o nome diz tudo, Gentle Breeze at Sunset, era transportar as pessoas como se nós estivéssemos ali na praia da tocha, no final de tarde, sentados a ver o nosso belo cocktail, a ouvir as ondas do mar e a relaxar. Esse é o ambiente do álbum. O nome das músicas, para mim, dizem-me muito. Para quem ouve a dizer outra coisa qualquer. E é isso que eu espero. Como eu achava que isto era um projeto apenas de uma vez, achei que pronto, isto é engraçado e tal, ficamos por aqui. Aconteceu que, a partir daí, comecei a ter solicitações para apresentar mais músicas. Arranjei um projeto com uma outra pessoa que está aqui na sala, o Ricardo. E andámos por aí, foi preciso criar mais músicas. E em 2013, acabou por sair o segundo álbum. E eu sou muito crítico em relação àquilo que faço. Aliás, se eu pegar no primeiro álbum o Engenho de Álvar, uma ou duas músicas que eu reconsiderava seriamente, se as colocaria em público. E acho que isto também faz parte do processo. Quem coloca o seu trabalho na rua também deve ser crítico, e bastante crítico, em relação a isso. O que é que acontece? Acontece que durante dois anos, não parei. Durante dois anos foram mais de 20 atuações, sendo um projeto em coletivo, ou seja, individualmente. E quando cheguei a setembro do ano passado, numa das últimas apresentações, pensei que tinha que parar um pouco e refletir sobre os caminhos. a seguir. E isso fez-me regressar também a uma das outras paixões, não tão longínqua, mas mais recentemente, que é a imagem. A imagem, para mim, é a imagem a preto e branco. Não é uma imagem a cor. Podemos discutir depois as questões das texturas, mas isso dava para outra conversa. Acima de tudo, porque, para mim, o preto e branco é intemporal. E é fácil as pessoas conseguirem perceber os sentimentos, pelas texturas, pelos padrões e pelas formas. Para mim, isso é importante. Como eu sou um pouco irrequieto, há falta de outro nome, achei que podia haver aqui algum interesse, e acima de tudo, tentar perceber como é que eu podia explorar a natureza diversa do som, falamos de som, não música, e a sua relação com a imagem. E como é que eu conseguiria, através destes dois meios, comunicar emoções, comunicar sentimentos, sem qualquer tipo de preconceito. Uma das coisas que eu acho interessante é que existe a norma de que todas as músicas têm que ter nome, têm que ter voz, e que têm que cumprir os 3 minutos e meio para ter airplay. Ora, os meus temas não têm 3 minutos e meio, têm todos mais de 7 minutos. Os nomes são os meus nomes, mas o ponto de partida é outro. E aquilo que eu procuro, acima de tudo, é que as pessoas, com a imagem e com o som, consigam viajar para outras áreas. Isto levou-me a interessar-me mais pela investigação do assunto. E aqui eu passo da paixão para o conhecimento. E tive que ir procurar se alguém fazia alguma coisa sobre isto. E faz. Acima de tudo, o meu interesse era perceber como é que essas contaminações iriam afetar o meu trabalho e como é que eu, como artista, que é um epíteto que eu assumi há bem pouco tempo, poderiam influenciar todo o meu trabalho futuro. Então descobri mais ou menos 3 versões sobre esta questão dos diálogos entre o som e a imagem. Havia aqueles que pegam na imagem e depois produzem o som em função da imagem. Há os outros que fazem o contrário, que é que pegam no som e depois produzem os visuais da imagem. E há aqueles que são os mais radicais que pegam no som e por algoritmos matemáticos tentam reproduzir a imagem. Este é um das minhas grandes influências, o William Basinski. O que ele faz é pegar na imagem e depois cria loops sonores para tentar transmitir a emoção que pretende. Este é o oposto. A música está toda feita anteriormente por parte do Murakoff, que é um mexicano chamado Fernando Corona. E depois o Simon Gaffers, dos anti-VJ, faz os visuais em função daquilo que é o som. E estes são os mentores do algoritmo. O projeto do Cycleo, do Alvanoto, do Carsten Nicolai, com Ryoji Ikeda. E aqui é matemática pura. São algoritmos que desenvolvem tudo aquilo que é visto lá atrás. Portanto, são análises de frequências, análises de finalidades da música, que depois algoritmicamente são projetadas para as pessoas. Outro exemplo, o Ryoji Kurukawa, ou até o próprio Ryoji Ikeda, que tem um novo projeto. Este datamatics, em que ele, ele pura e simplesmente pega em dados matemáticos, é isso que ele projeta em relação à música que produz. Já está a acabar o meu tempo, dentro daquilo que eu esperava. Diálogos sonoros e visuais. O meu diálogo sonoro e visual último, que eu vos queria deixar durante algum tempo para perceberem de quem é que eu falo, são cerca de um minuto e meio, dois minutos, daquilo que é a minha utopia. Esta é a minha utopia autobiográfica, que eu pedi ao Ricardo para passar e para vocês encontrarem a vossa. e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.